Vamo que vamo, só não faz bate-cabeça, certo? Pode pular, pode sair do chão, só não faz bate-cabeça. Tô todo mundo girando a bachada. Cês sabem qual que é, né? Cês sabem qual que é. Mas cê tem que filmar isso aqui, cusão. Vem aqui, ó, vem aqui com nós, cola por nós aqui e filma ali, ó. Vem aqui, ó, vem aqui com nós. Vai ficar no tempo! Vai ficar no tempo! Vai ficar no tempo! Oh! 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 Botei cara! Botei cara! Botei cara! Oh! 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 Ae rapaziada pra envolver Black tá rimando aqui mantendo o proceder Acha que é da hora que você veio afoito de bola 8 mas ninguém dá bola pra você Mano, eu acho que eu vou deixar sacado O Lino hoje vai ser espancado Ele é bola 8, venho rimar foito Bola preta do jogo, você vai ser encaçapado Vem! Soito, você é engasopado Black tá rimando aqui com foco no legado Nesse verso bem passado Que é descompassado Vem Lino perdido olhando para o lado Sério mesmo que aqui o Black faz a arte Tá no hip-hop e ele faz parte Cara, sua boca vem marcando tocar O dia que o Black mata o Pelanza do Restart Vai! Mas eu consigo! Black é amigo Ele é incrível! Eu supero Podia ser NX zero mas é só NX Porque zero é só seu nível Vem! Rima é que tem? Sabe que eu faço esse freestyle igual sempre Nunca que vai ser revanche de rima avalanche Que o Lino vai perder pra sempre Ei! Pode até perder pra sempre Mas não tem problema então calma que eu vou te matar Cê acha que é bom? Cê acha que tem o dono? Tá no seu entendão? Então eu vou te gasopar Cê fala de sinuca, perto cê não retruca Por isso que na batalha eu vou te assassinar Olha só que foda esse mano é moda Só bola 8 eu te mato Sou um baianinho de Mauá Olha só que foda Cê tá ligado? Eu vou te matar pra causar tão cor O quê? Hoje tá fudido Por isso que na batalha eu vou guimar pra porra Hoje você tá fudido irmão Por isso que você não aparece Você nem nesse não faz o preço Olha só que foda Por isso meu mano hoje eu te mato Ele em X0 Ele pegou a época emo Só que quando eu mato nesse maluco Eu tô sofrendo de Alzheimer Pax Sou por isso que eu não tremo quando eu passo Eu faço isso daqui mano Por isso que agora mano eu faço show Cê sabe bem que agora o Lino matou Por isso mesmo hoje já te decapitou Cê lembra da nossa batalha passada? Por isso que agora mano eu faço show Não era cara Messi, virou Ancaralino Cê viu hoje o que o Ancaralino se tornou? Caralho Tá vendo como é que hoje já que tô na cima? Essa daqui é externa promessa Essa daqui é externa tentativa Você tá vendo como é que eu te bato? Então já pega a brisa Ele que tá em 2020 Ele que tá em 2030 Eu tô no jeito pô Cê sabe bem que hoje nós já te matou Até porque você não consegue irmão E tá ligado que se casou pô Eu não faço proa que você acabou Por isso que agora sua mente é burra Ele lembrou da batalha passada Como é que ele vai esquecer daquela surra? E aí? No geral, no geral E aí? O que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí? O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Eu não vou deixar Vá 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 Já fiz destino Já fui mais envolvente Desde menino Que eu sou um cara crescente Você é caralino Ou o som do violino Você é caralino E caramonte na sua frente Vai Vê que ele já tá parado Black tá rimando e tá bem selecionado Ele falou do emo E mano eu não tremo O Black é emotivo Você é emocionado Ai Tá rimando e já contrai Rapaziada Eu não subestimo Falou da revanche do Ancaralino Black é homem Você é menino Né Parkinson Eu fiz o som Rapaziada Nessa trajetória Fala pra mim no freestyle Como você morre de azar E se a sua tá gravada na memória Vem Tranquilão Se liga só que eu vou representar Ele tá no assino catbica Eu complico Você não é baianinho de Mauá Mas eu sei que você é baiano também Mas eu sei que você não manja de rima Claro que você é baianinho de Mauá Já que essa vitória é comida na Londrina EaaaAaaay Bate palma pra mim É O QI? ERE ENPRE! ERE ENPREOU! ERE ENPRE! O povo crent competed Mir пять! Júnior Fodos em três, dois, um É O QI BOTE E BOTE E VOTA 4 222 Certo minha família Quem começa a art Black começa, Black começa, Luado Salve Eto, é dele, imaginei, um salve Eto Mão pra cima Vem, vem Vem, vem, vem A gente só tem guia que não tem criado Meu olho de gato só abriu a nuvem Vai ficar no trem, vai ficar no trem Batalha da noite, ficando rica Tá contando dinheiro, corre, sei lá, vem Vai ficar no trem, vai ficar no trem Oh, 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 oh O Black retruca, aquele tá na luta Vou te afogar lá na praia de Jaoa Sabe que cê vai entender que esse é meu proceder? Sabe que rimando eu me destaco? Se nunca adifico que eu me identifico Com Black na sua frente, confia no seu taco? Ai, acho que não é que meu mano confiaria no taco só se fosse mexicano Acho que esse cara na base eu tô mexicano Tô fazendo essa rima e nem tô me instigando Sabe que eu rimou sem brincadeira Com minhas vimas já fiz minha carreira Ô Carolina, o Black é a Coraline, você é de marca, Carolina Herrera Carolina Herrera, tá ligado que hoje eu tô na parte Carolina, Carolina Ferreiro, Rocher, Selefon, Chocolate Hoje aqui tá fudido, meu irmão Por isso que hoje você tá bandoando Ele falou, confia no seu taco, é claro Eu sou a bosta desse ano Cê vai tentando como cê morre Até porque agora se fudeu E na batalha cê se atrapalha, cê se avacalha Comprometeu, eu vou provar que hoje te mato Até porque cê não manda uma rima que preste Confio na minha tacada Um truque de mágica, um golpe de mestre Um golpe de mestre, mas ele é menininho Sério que ele apostar do ano Trocará mega-sena já pelo tigrinho Rapaziada, essa aqui é a levada Cê sabe que eu não paro Ele vai morrer, cê não promessa É uma realidade que eles já cantaram Fala-se tigrinho Mas pra mim você é o minho Você acha mesmo que o verso consome? Calma sua boca Eu sou hip-hop de verdade Tigrinho é o caralho Tô achando que eu sou o Johnny Essa é minha filha Hoje aqui eu faço o verso Aqui virou uma zorra Nunca que eu vou vender minha alma pra essa porra aí Tô Tô 설명 É foda, mas tá ligado, cê já desgosta A história é minha, mas a praça é nossa Joga igual o Yuri Alberto A praça é nossa, o papo é reto Ele falou do Johnny, vou cumprir o meu papel Olha o preto, olha o branco, vou bater no Chamuel Só tinha que não chique improvisando É Chamuel, ele perguntou Alguém consegue entender o que ele tá falando Essa dática é verdade, por isso que eu vou na fé Eu podia mandar uma rima inteligente Mas é ver o cliché que cê quer Mais barulho, batalha da noite, batalha pegada Ave Maria, tinha que ser de jureta Juradozinho Calma aí Jurado, 3, 2, 1 Três votos, Lino, Lino passando pra Brasil, rapaz Muito barulho com o greco, rapaziada Muito pesada a batalha